E aí pessoal, beleza? RimaSlogar aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Tchau, tchau. E aí pessoal, tchau. E aí pessoal, tchau. E aí pessoal, tchau. Tchau. Ô parceiro, se cê quer morrer eu vou te matar agora. Venho falando pro povão de como eu sou lá fora. Que eu reclamo o seu perco, que eu fico me remoendo. Se eu gostasse de perder, não venci o que eu tava vencendo. Então vou te falar, como é que vai ficar. Veio com o papo rujo querendo me atravessar. A primeira sua você ganhou, tá anotado. A última da sua vida deixaram pro prado. Então, eu vou falar que vai acontecer. Tô louco, você tá ligado que eu te mando embora. Falou aqui no palco que eu era fiote. Tão pra ver que o karma te cobrou na hora. E agora eu vou falando como que vai ficar. Sem maldade que eu sou cria. Que mentira tem perna curta, eu sei. Que lá tem cabelo longo, eu não sabia. Cê sabe meu mano, você não me insulta. Amigo, cê sabe conduta. Mentira no caso é você. Guarda bigode e de perna curta. Aqui cê sabe se dói. Esse cara é muito louco, mano. Eu falo a verdade e você se corrói. Foi isso que você fez agora, tá ligado parceiro. Que o braço te acaba, fez o mesmo ataque que eu fiz pra você. Só que você adicionou duas palavras. Vamos fazer o seguinte. Sem maldade isso consome, é fácil. Você copia minha rima, já que já fez isso com a lenta do nome. Nada é pior, é porque ele é o pior. Copiei com a palavra do pão, porque como ele se situa sem perdor. Segura, seu louco. Esse cara perdeu já com medo. Eu nego três vezes que você é ruim, já que o nosso nome aqui é peso. Não, não, você dura oito vezes mais. Essa é sua vida que engadilha. Você é que nem a duração, mas o meu brinquedo não pega na pilha. Então vê se a escuta que mata a pena com você. Você tem muito para ensinar e eu muito pra aprender. Se eu é ruim, a resposta ainda é minha culpa é minha. Não tô te entendendo. Pra mim, tu é o pior. Ah, parceiro, tu tem que segurar o pão. Minha rima não é perfeita mesmo. Outra sequela, perfeição. É minha mãe, então eu sou filho dela. Aê, pega a visão. Você fala que é aqui. Minha cara é um refugião. Vamos lembrar meu parceiro. Como foi das outras vezes. Dois a um para mim. Baixa tua bola até fregui. Vai, sinceramente eu não entendo nada. Mas deixa você vir aqui e fala. A cara brava. No primeiro round, engoliu duas palavras. No terceiro, vou terminar de tu engolir tua marra. Não só vem com a verdade. Porque você sabe que o placar que você falou pra eles foi salte. Mas se promocou em três vezes. Uma na Zil, uma na Norte. Alta no Largo. Você ganhou a primeira por sorte. O resto eu causei estrago. Não, amigo. Vamos falar a verdade. Que eu ganhei de você, farsa. E foi todo salve. Te ganhei lá no Elipa. Aqui peso na linha. Você perdeu na próxima fase. Eu levei a sua linha. Aê. Pera aí, faltou Elipa. Então eu esqueci. Então a sua conta juntando o caminho. Tá dois a dois. Como que eu perdi? Tá vendo? Se tá empatado. Não paga. Se sou avançado. Você ainda é o mesmo frustrado. O bagulho tá como. Você é cansado. Olha só. É assim que cê é garantido na disputa. Uma quinta ganha o time. Foi a batalha de dupla. Né não, rapá? Então vamos te esplanar. Do planejão pra você. Tem um prato pra carregar. Aê. Já tá me entendo, não? Mas tudo bem. Vamos de mais um pouco. O bagulho foi lá de dupla. Eu que tinha carregado o bordão. Foi na norte. Agora se você ganhar é dois a dois, joão. Cê sabe que não é verdade. Você sabe, farsa. Que tu quer meter a fronde. É foda os caras. Bate no peito. Sou underground. E o fião da aldeia. Sem nem ganhar um round. Rapaziada, não sei se cê reparou. Ele trouxe uma torcida e até uniformizou. Só que no outro round a torcida te vaiou. É que eu te bati tanto que o tal jogo virou. Só que não. Só que não. Yeah. Yeah. Deixa eu te explicar um bagulho. Só que cê tem que ter. Dois. Um. Eu não trouxe a torcida. Te explico o seu sequela. Quem vaiou é porque quer fazer parte dela. Cê tá ligado? Olha só seu escroto. Cê não é respeitador. Vem citar a ex dos outros. Parte dela aqui na disciplina é que sua torcida é mais organizada que suas rimas. Não adianta, crauque. Você perdeu com a sua torcida. Hoje é dia que eu vou calar muita boca na minha vida. Só rima desorganizada saindo nos lábios. Ei Deus, tá usando o louco pra quebrar o sábio. Cê tá ligado? Que esse é o papo reto. Eu vou te matar, te derra, jogar terra em concreto. Pode me matar e jogar terra em cima. Porque minha alma vai, mas sei que minha rima fica. Você não entendeu, eu vou a mil. E mesmo se eu morrer vai tá JP campeão aqui de trio. Vem caralho. 3, 2, 1, rima. Se vai tá JP, então não já vai tá seu trio. Tá ligado? Foi sozinho individual nesse trio. É foda? Olha só, falou de treta, né meu mano? A treta se resolveu enquanto cê tava decorando. A batalha é de trio ou MC ruim. Só que eles são os meus amigos, mas eu só falo por mim. Você não entendeu, você é comum. É a história dos três mosqueteiros, um por todos, todos por um. Sete agora é o caso, seu fim. Cê rimando pra mim não é homem. JP que faz verso assim. Tá ligado que o verso consome? Calibre 2 eu só falo de arma. Deve ser porque eu só durmo com ela. Só que eu disse na semana passada que eu sou príncipe do gueto e você não mora na favela. Não importa mano, cê é piada. Cê nunca fez rima de quebrada. Sabe que pra mim sua mente aqui tá uma piada. Você pode ser um 7, só que não manda rhyme. Cê tem um flow de trap, mas não tem punchline. Cê tá ligado que eu faço pro style e cê cala a boca porque você é um feto. Hoje não tô com uma M4, mas eu tiro a cabeça do teto. É que você fala muito, tá ligado porque eu falo o shit. É minha mente já tá mapeada. Ele trouxe uma pala da Grove Street. Ei. Só que você tá falando muito com certeza que eu explico que eu vou amassar. Ei. Bro. Te ver a de tudo que minha vida é igual de T.A. Pega a visão vacilão. Truta você só ramela. Nós é quebrada até quando a quebrada nós é de favela. Yeah. Olha pro dentro que cê não vai ver um talento comum. Cê não aguenta no X1 e nem se fosse 30 pra 1. Então se é pirada eu faço verso. Cê sabe que aqui pra mim você é pato. A arma que tá na sua frente é minha voz. Nunca vai ser a M4. Tá ligado você fala muito, com certeza tudo isso e culpo cê. Olha mano nós 30 pra 1 porque é o 7 quanto o JP. Ei. Tá ligado de verdade só rima nós leve. Já que eu não tenho M4 eu tenho uma AK47. Ele é o 7 só que ele é o pior. Hoje eu vou te matar sem dó, sem dó, sem dó, sem dó. Aí. Só que rimando pra mim você tá só. Sabe por que você tá no B.O. Não precisa ter 30 pra 1. Tá o MC que te bate o dozó. Me mata sem dó. Cê sabe cê tá na opó. Olha meu truta você fala muito, mas de verdade com certeza cê vira até pó. Só que você fala muito. Truta carrega sua cruz. Sete a distância contra o JP. Pode pá que eu já doa nos luz. Fiz no show o soldown. Enriqueci minha grana no Paypal. Cê tem o dread igual o meu. O flow igual o meu. Cê é tudo igual. Porra, cê não tá na moral. Ei. E não faz parte o letal. Ei. É que o JP quando tá rimando aqui nessa porra te peço real. Como que é tudo igual. Sabe né parça eu te dou o conselho. Olha meu mano minha vida é um jogo. O JP que é o 7 erro. Ei. Mano você tá ligado né parça tu tão. Meu truta que essa rima não top. Basta você falar muito. Mas você de mim só não passa de a cópia. Eu tô ligado na ponte. Eu tô ligado que você é o gigante da noite. Sá que agora você cama um sniper. Por esse motivo vai tomar no pote. Você tá ligado que agora. Nossa rima, que te perrega Toma num pote, é de capote Quando a capota, só que não pega Demorou, mas eu te bato Tá ligado que agora eu vou te deixar um lembrete Que você vai pra debaixo do tapete Vai acertar meu pote, sou dona norte de capacete Eu vou te falar como é que vai ficar pilhão Faço rima que é a sua alucinação Falou que ia me deixar no chão Porque tava no rio e essa era a sua única opção Sem saudade eu vou te bater Porque o bato chega cortando que nem uma coisa Você tinha opção de sair correndo E estalei o bote de frente Foi o pior erro da tua noite Ativar, se mandar de fruta No hipotisado, na rima eu arrebento Você tá no centro e tomou com o MC Tinha concentrado Ele disse que sim, eu corresse Ia ser a pior história da minha noite Você errou, pude ser o corresse Eu ia me jogar na ilusão em pote Tá entendendo que é dos pote Que rima que eu gosto, mas outra na fita É MC de capacete Eu sou MC que Deus capacita Errou, ouça, me barro de última De onde eu te bote Você ganhou para o 15 Está escorrendo Você ia virar um zanfonte O praga, ele é diferente Ele entra na sua dente Você é um ponte Mas o cara que te bate, ele não corre Fica parado na tua frente Fica parado na minha frente Mas, sabe que agora eu vou na linha Faço uma rima que é mais foda Por isso te incomoda Eu recoleto na rinha Faço uma rima pesada Improvisada É verdadeira Pô, se manda, eu tô correndo Ele é bote, super cão Você tá preso na coleira